Olá, nostálgico! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um NostalgiaCast, o podcast do seu tempo, com um convidado para a Lada Especial, doutor em ginecologia obstetra. Estamos com ele, José Bento. Doutor José Bento, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada. E olha, encheram minha caixinha de perguntas aqui. Coloquei lá para o pessoal mandar perguntas para o José Bento. Tive que até selecionar aqui, sintetizar, porque a gente tem um tempo curto para tanta coisa para conversar. Então vamos lá, vamos conversar. Vamos embora. Então, doutor José Bento, fala um pouco da sua história. A gente é nostálgico, você percebeu, né? A gente gosta de saber um pouquinho a história da pessoa, onde você nasceu, como foi sua infância, até você chegar a ser esse doutor que você é hoje. Bom, eu nasci em São Paulo, em 57, então eu tenho 65 anos de idade. Eu cresci no bairro das Perdiz, depois meus pais se mudaram e eu fui junto para Sumarezinho. Então eu sou bem paulistano. Eu nasci perto da Avenida Paulista, na maternidade promater paulista. Então é bem paulistano mesmo. Aí eu fiz, é uma das coisas que eu mais, eu me orgulho, que eu fiz o meu primário no Caetano de Campos. Aquele prédio lindo que tem na Praça da República, eu jogava bola depois que terminava a escola, terminava as aulas, eu ia jogar bola com meus amigos naquela calçada, aquela calçada enorme que tem ali no Caetano de Campos. Era uma lembrança muito gostosa, muito boa. Era proibido, não podia. Eu acabei indo para a diretoria por causa disso e aí a gente mudou só o estádio, a gente ia jogar então na Praça mesmo da República. A Praça da República naquele tempo era muito mais, o que eu posso falar, higênua do que é hoje. Hoje a gente tem um pouco de medo de passar por ali, mas era uma época muito gostosa. Ia pra casa, eu morava então lá em Sumarezinho, era um pouco longe, tinha que, poxa, era a Praça da República. Eu ia com o Sr. Rolando, o Sr. Rolando tinha uma perua, uma perua bem grande e levava todas as crianças, mas tudo sem cinto de segurança. Ah, que coisa, né? Não te pulando. Não, era uma loucura. Você dava tchauzinho pro povo atrás assim? Mas demais, demais, exatamente isso. Era muito gostoso, o Sr. Rolando, lembra direitinho. Aí depois eu entrei no Rio Branco, que é um colégio, meu pai já estava um pouco melhor, de grana, então ele já pôde pagar uma escola particular. Fui pro Rio Branco ali na Avenida Genópolis. E ali eu terminei meus estudos, fiz o vestibular e entrei em Catanduva, Faculdade de Medicina de Catanduva. Você sempre quis ser médico? Sempre quis ser médico. Eu tinha um pediatra... O que você quer ser quando crescer? Era médico. Médico. Eu tinha um pediatra, Dr. Jaime Abovski. Eu adorava ele, eu admirava demais ele. E não era só eu, meu pai, minha mãe, a família toda. Ele era pediatra e era meio médico de família. Então, era uma pessoa muito especial e eu falei assim, puxa vida, é isso que eu quero ser da minha vida, sabe, cuidar de pessoas. Porque pra ser médico você precisa gostar de gente, né? Sim, com certeza. Primeira coisa, básico. E aí eu entrei em Catanduva, eu prestei em 10 faculdades. Meu pai sempre falava, olha, nunca você vai chegar no consultório do médico e perguntar onde que você se formou. Você tem que ser um bom médico por você mesmo. Não pela sua faculdade, você pode estudar em qualquer lugar, isso não tem problema nenhum. Então, hoje eu concordo em partes com ele. Se você tiver uma oportunidade de ter uma escola melhor, é melhor, lógico, a sua formação vai ser muito melhor. Mas eu entrei em Catanduva, era uma faculdade que estava ainda no início, mas era uma faculdade muito gostosa. E essa experiência de morar no interior foi muito boa pra mim. Eu fiquei, eram 400 quilômetros daqui de São Paulo, então eu ia toda segunda-feira ou domingo à noite e passava toda semana lá. E lá eu tinha que me virar. Então, eu tinha que clavar roupa, exatamente. Virar gente grande. Foi muito gratificante, exatamente. Aí eu fiquei dois anos lá, depois consegui uma transferência pra faculdade de Mogi das Cruzes, mais perto de São Paulo. Porque o meu interesse não era ficar no interior de São Paulo. Eu queria vir pra exercer medicina na cidade de São Paulo. E meus amigos estavam aqui, minha família estava aqui. Então, eu queria criar raiz aqui, onde eu cresci. Bom, e aí, em Mogi das Cruzes, eu podia viajar. Então, eu ia e voltava todos os dias. Mas, quando eu estava no quarto ano da faculdade de medicina, eu me casei. Não engravidei ninguém, não é isso que vocês estão pensando. Mas, acabei me casando. Se apaixonou. É, exatamente. Aí, sabe. Aí, não pode esperar mais. As coisas ficavam muito mais fáceis. Foi muito fácil, porque as facilidades da minha antiga esposa eram muito grandes. Então, eles tinham muito dinheiro. Então, realmente, as coisas ficaram muito fáceis. Eu fiquei inebriado com aquilo tudo e falei assim, ah, então, por que não, né? Naquele tempo, a gente não ficava, não ia viajar com a namorada, não saia com a namorada. Então, não tinha essa liberdade que tem hoje. Então, pra gente ter essa liberdade, era meio que forçavam a casar pra você ter essa liberdade. Bom, foi o que aconteceu, um ano e meio depois, eu tava separado, lógico, né? Eram dois meninos, eu e ela também. Ela também é a mesma idade. Ainda mais na rotina de faculdade de medicina, que é, você tem que ter muita dedicação, né? Muita dedicação. E aí, acabou nos separando. Antes de eu me formar, já tava separado. Prestei a residência. Nessa época, eu tive a felicidade de encontrar um médico chamado Domingo Zelácio. Domingo Zelácio era o professor da Faculdade da Escola Paulista de Medicina de Ginecologia e Obstetrícia. E eu acompanhava ele sempre que eu podia, quando eu não tinha aula, no final de semana. Então, eu acabei estudando muito com ele. E essa foi minha felicidade, porque quando eu prestei a residência, eu entrei no Hospital das Clínicas. Era uma das residências mais cobiçadas, né? Que tinha naquela época, continua sendo uma das mais cobiçadas, muito bem organizada. Acabei entrando na faculdade, gostava muito do professor e eu falei assim, eu vou fazer carreira universitária. Vou fazer carreira universitária, vou ser professor aqui do Hospital das Clínicas do HC. Se inspirou no doutor Domingos. Exatamente. O doutor Domingos é pai da doutora Vera, querida, que é mãe do doutor Márcio, querido, que é o meu ginecologista. Olha, que legal. Bom, então eu vou te contar uma história do Marcinho. Marcinho, né? Vamos lá. Ó, doutor Márcio. O Márcio e o Renato, o irmão mais velho dele. Que foi pra área de cardio, que puxou o pai, né? Que é o doutor Antônio Carlos Lopes. Exato. E tá lá na Universidade de Duke, né? Sim. Na Carolina do Sul, Carolina do Norte. É. Bom, eles iam com a mãe, com a Vera, passar visita com o professor, que era às vezes sábado à noite. Então, o professor, ele sempre passava visita nas pacientes do Hospital Matarazzo, de manhã e no final da tarde. Então, independentemente do dia. Então, sábado era de manhã e no final da tarde. E aí, no final da tarde, a Vera pegava os meninos e levava. E a Vera acompanhava o pai no quarto das pacientes. E eu ficava tomando conta dos dois. Ah! Mas eu fazia. A Carlinha e o Marcinho. Não, a Carlinha nem era nascida ainda. Nem era nascida. Só os meninos. E a gente fazia uma bagunça. Naquele Matarazzo. Mas o que eu fazia com esse Marcinho? Ele era pequenininho, mas espuleta. Eu pegava e jogava ele no sofá. Ele vinha de novo, eu jogava no sofá. O Renato também. Ele fazia uma bagunça. Eu fechava a porta de uma sala. Era uma sala de espera. Mas eram tempos muito gostosos. Foi uma delícia. E hoje são dois grandes médicos, né? Eu encontro, às vezes, o Marcinho na Promata. Eu falo, nossa, se eu soubesse o que eu fazia com você, rapaz. Nossa, a bagunça que a gente fazia. Então, criou uma coisa muito gostosa. Aí, depois, chegava o professor. E a Vera falou, bom, vamos embora, vamos embora. Eles estavam vermelhos, suando. Mas o que aconteceu aqui? Não, a gente estava jogando bola. Você estava aprontando aqui. O que você estava aprontando? Era muito gostoso. E aí, eu acabei entrando na residência e falei assim, eu vou ser professor. Muito bem. E aí, comecei a criar a minha carreira para isso, né? Comecei a dar aula. Comecei a fazer trabalho científico. Comecei a me dedicar, realmente, a isso. Quando eu terminei a minha residência, já fui contratado pelo Hospital das Clínicas. Fui dar aula em Taubaté. Meu professor que me convidou para dar aula lá em Taubaté acabou saindo, Domingos Pet. E aí, eu falei, então, professor, eu também vou sair. O senhor que me convidou? Não, não, você fica aí. E acabei ficando lá como professor. Então, eu tinha 29 anos, 28, 29 anos. E era professor de ginecologia de uma faculdade de Taubaté. Que era a Universidade de Taubaté. Uma faculdade ótima. E aí, fiquei mais ou menos 4 anos lá em Taubaté. Ganhei uma bolsa da CAPES também para fazer doutorado. Então, eu estava seguindo a minha vida assim. Mas, por outro lado, o consultório começou a crescer. O consultório que eu digo, as clientes, os pacientes. Começou a crescer, crescer, crescer. Eu começava a não ter tempo para... Não dava para administrar o consultório. E eu, como sendo médico assistencial, não conseguia, às vezes, ir para Taubaté. Às vezes, não conseguia ir dar aula. Eu tinha que atender a paciente que estava no trabalho de parto. Eu tinha o meu consultório que estava lotado. Então, chegou uma hora, eu tive que optar. E aí, optei pela carreira privada. Então, aí, eu fiquei no meu consultório. Aí, tive meu consultório primeiro lá na Teixeira da Silva, atravessa da Avenida Paulista, perto de onde eu nasci. Aí, depois, eu fui para a Vila Olímpia. Depois, abri uma clínica na Avenida Brasil. Que é onde está até hoje. Eu estou até hoje, já faz uns 15 anos que eu estou lá. E aí, na Avenida Brasil, eu tratava das pacientes. É uma casa muito grande. E aí, eu coloquei outros colegas para trabalhar comigo. Porque, em São Paulo, se você puder facilitar a vida do paciente, é muito melhor. Então, aí eu comecei a ver e falei assim, puxa vida, eu pedi um ultrassom para ela fazer, depois voltar. Então, fazer o ultrassom na clínica. A clínica é toda lá, né? Exato. Otimizar tempo, né? Otimizar, exatamente. Vai numa nutricionista, porque é importante passar a nutricionista por causa da gravidez, por causa da menopausa, por causa da endometriose. Então, coloquei uma nutricionista. Coloquei uma endócrino. Coloquei um cardiologista para trabalhar junto comigo. Para trabalhar com a medicina integrativa, né? Exato. E a coisa deu certo, Denise. É uma coisa impressionante. Foi para frente e os pacientes, as pacientes iam com os maridos, com os parceiros, e falava assim, escuta, mas e eu, né? O senhor não tem nenhum urologista? O senhor não tem nenhum lugar? E não tinha mais espaço. Aí eu falava, tem razão. Vou montar uma clínica, então, igual a essa, só que direcionada para os homens. Que é a Viveri Sanos, que é outra casa lá na Vida Brasil. Nós abrimos, reformamos e abrimos, então, também foi um sucesso. Nessa época, minha filha casou. Minha filha mais velha casou. Casou com um rapaz que fez administração de empresas. E aí eu pedi para que ele me ajudasse na administração da clínica. E foi muito bem. Ele se deu muito bem. Fale assim, bom, a gente já tem, então, toda a estrutura montada. A gente já tem a fórmula. É só replicar isso com outros colegas. Aí eu acabei abrindo a Anália Franco, lá no Tatuapé. Acabei abrindo no Paquembu. Depois outro em Alphaville. Abrimos outra no Ibirapuera, na Cidade Jardim. E estamos agora para abrir mais uma lá em Anália Franco. E outra no ABC. Então, é uma coisa que deu certo. Hoje nós temos mais de 150 médicos trabalhando com a gente. Que bacana. Nós temos mais de 300 colaboradores. Coisa cresceu bastante. Mas é muito gratificante. Mas eu não deixei de atender, porque eu sou médico. Você consegue ter agenda em todas as suas unidades? Não, todas não. Eu vou para a Anália Franco. Eu vou para a Alphaville. Eu vou para a Cidade Jardim. Agora, Ibirapuera e o Paquembu, eu não vou. Porque tem uma característica diferente. Por exemplo, Ibirapuera é mais voltado para o bem-estar e para a endocrinologia. Não é muito ginecologia. E no Paquembu, já tem alguns colegas que fazem ginecologia lá e fazem muito bem. Minha filha é uma delas que está lá no Paquembu. E ela... Então, eles tocam sozinhos. Eu não vou lá. Entendi. Que história de sucesso, graças a Deus. Muito gostoso. Muito gratificante. E aí, nesse inteirinho todo, você também entrou na mídia, né? Nas TVs. Começou a fazer quadros. Um dia, eu estava no consultório. A minha secretária passou e falou assim, Doutor, o Hospital Albert Einstein quer falar com o senhor. Tá bom. Aí, eu atendi. Pois não. Senhor, doutor, estão pedindo aqui na TV Record uma indicação de um médico para responder sobre pré-natal. Nós podemos indicar o senhor? Eu falei, ah, lógico, não tem problema nenhum. Aí, eles me ligaram e falaram, olha, é um programa que está começando agora, com uma entrevistadora também que está começando agora. O nome do programa é Norte à Norte. A entrevistadora é Ana Maria Braga. Então, a gente quer convidar o senhor para falar sobre pré-natal. E era o primeiro programa dedicado à mulher. Nos anos 70, teve um programa na Rede Globo que era dedicado à mulher, que o Clodovil fazia um quadro. A Marta Suplicy fazia outro quadro. Não lembro que eu não estava ainda nascida, mas lembro da história da Marta Suplicy, que ela teve esse programa, que foi um dos primeiros dedicados à mulher. E era um sucesso. O Clodovil falava de moda, aquela jeito engraçado e reverente dele. A Marta Suplicy é muito competente, falando sobre sexualidade. Isso era um tabu falar de sexualidade na televisão. Sim, com certeza naquela época. Então, teve esse programa, mas aí, não sei o que aconteceu. Murchou o programa, desapareceu. E aí, a Record, através de uma produtora, montou esse programa, chamaram, ligaram para a Ana Maria Braga, convidaram ela para... A Ana Maria Braga não era da televisão. Ela fazia... Ela é diretora de revista da Abril Cultural, da revista Feminina. Sim. E aí, aceitou o desafio, começou... E era engraçado, porque era um programa que pegava a tarde inteira. Então, começava às duas horas e até às seis horas. Então, eram quatro horas de programa. E eles tinham que encher linguista. Eles tinham que pegar uma pauta. Então, eu entrava no ar, a Ana Maria falava assim, Mas me conta, como foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Eu falei, foi, foi, mas a gente não ia falar sobre... A saúde? A saúde? Não, foi ótimo. Estava sol, estava sol. Você falou, foi para a praia? Fui para a praia. Tenho duas filhas. Aí, comecei a contar. Porque realmente era muito grande. Sim. E, nessa época, não tinha internet. As pessoas, como que eles iam se informar sobre saúde, principalmente saúde feminina. Tinha perguntas que eu respondia, por exemplo, Doutor, eu tenho uma cirurgia marcada amanhã de mioma. O que é isso? Nossa, ia fazer cirurgia e não sabia o que era. Não sabia o que era. Não sabia. Não tinha condições. Não tinha Google. Imagina, não tinha internet. Sim, e também o médico que a pessoa ia também não orientava, né? Tipo, você tem isso e pode servir de pronto. Não, porque ele também, não é culpa dele também. Ele tinha que atender 50 pacientes em 4 horas. Sim. Ele não conseguia dar atenção. Falar assim, olha, tem um mioma, nós vamos operar. Só tem alguma pergunta? Não, não. Eu acho que ela ficava tão chocada com a notícia. Ela falou, não, não, não tenho nenhuma pergunta. Quando? Amanhã? Tal, tá bom. Então, a gente tinha que explicar, tumor, o mioma é um tumor benigno. E é um dos tipos de tratamento, a retirada desse mioma. E a senhora vai ficar bem, a senhora deve sangrar muito. Então, isso aí acabava atraindo muito o público, né? As pessoas realmente sentiam. Assim, elas desligavam a televisão, mas tinham aquela sensação de que aprenderam alguma coisa naquele momento, naquele programa. Isso era muito gratificante pra mim. Então, várias vezes eu passava no hospital, aquela moça que tava fazendo a limpeza do hospital, falava, ah, doutor, eu escuto o senhor no programa tal. Puxa, é tão bom, eu tô aprendendo tanto, muito obrigado. Isso é muito gratificante. Porque, uma vez eu ouvi o Drauzio falar, o médico estuda tanto, ele, e continua estudando, se atualizando, e vai ficar... O que não vai evoluindo, graças a Deus, a gente tem que sempre estar atento. E você vai ficar com esse conhecimento todo, dentro de quatro paredes, só com o seu paciente, que pagou a sua consulta, mas só pra ele. Por que você não pode expandir isso? Por que o médico não pode ir na televisão? Porque, naquela época, o médico não ia na televisão. Não é como agora, que você liga a televisão, você procurar aqui, você vai achar um médico falando, como aqui e agora, né? Mas, naquela época, não tinha isso. Naquela época, era eu, o Drauzio e o Jair e o Bauer. O Jair e o Bauer na MTV. Eram só os três. E meus colegas olhavam pra mim, meio reticentes, meio de lado, assim, falando assim, esse cara aí é meio charlatão, vai na televisão. Mas eu nunca fui na televisão e falava, olha, você vai me procurar lá no consultor. Não, não ia procurar, vai procurar o seu médico. É orientação, é orientação. Era um serviço público. Com certeza. E aí, você teve problemas contra isso, de alguma maneira? Mas, demais. Se eu te contar aqui, o CRM me chamou, acho que toda semana, pra lá. Não, agora nem tanto, agora nem tanto, acho que eu fiquei velho. O senhor já se acostumou. Não adianta chamar o Marilão, já estou cansada de chamar o doutor. Não, tem, olha, você quer ver uma coisa? Teve uma reportagem que foi feita numa revista, uma revista médica. Era uma revista médica, mas que tinha algumas propagandas e tal. É uma revista comercial. Aí, eu dei uma entrevista e aí, a jornalista colocou, doutor José Bento de Souza, tinha que colocar só o meu CRM. Ela colocou o meu telefone. Ah, nossa. Me chamaram, me processaram. Por que colocou o telefone? Falei, mas não foi eu que coloquei o telefone. Foi a jornalista. Que não podia divulgar. É, não podia divulgar. Imagina hoje. Não, e também, imagina quantas pessoas que ligaram e botaram o telefone, né? Não, e aí, imagina hoje, doutor José Bento é só entrar em qualquer rede social, você acha lá. Contato, tudo. Isso perdeu, sabe, essa importância, sabe? Eu acho que essa vigilância, esse policiamento, o comportamento do médico, eu acho que tá certo, tem que ser feito, porque senão pode ter abuso. Sim. Mas, poxa vida, vamos deixar um pouco a ciumeira de lado, né? É, que tinha aquela postura de médico ser meio uma coisa no pedestal também, né? E assim, você se tornar mais próximo do paciente também talvez incomodou um pouco a... Exatamente, sabe? Isso também, o Google, a internet, enfim, a internet, tirou, desmistificou o médico, porque o conhecimento não é mais do médico, porque antes ficava no pedestal, porque eu sei, você não sabe nada, agora não. Eu falo assim, eu sei, mas você se quiser também pode saber, é só procurar, você vai saber tudo. Às vezes sai, sabe mais, tem muita dica, muito tratamento que eu sei através de paciente. Sim. E eu não tenho problema nenhum em falar assim, ó, não sei realmente o que a senhora tá falando, mas vou estudar, vou atrás, vou ver o que que é. E aí a gente vai sentar de novo e nós vamos ver se cabe esse tipo de tratamento com o que você tem. Sim, com certeza. Então, doutor José, vamos... Fala demais, né? Não, imagina! A gente gosta que a pessoa conta a história, tem algumas coisas que eu sabia, tem outras que não, então, né? Aquele que o pessoal que tá assistindo também tem essa curiosidade também de saber de você melhor, né? Mas vamos às perguntas, porque o pessoal manda muitas perguntas, se eu não fizer, o pessoal vai me pegar no pé aqui. Então, vamos lá. Bom, primeiro, a primeira pauta aí, antes das perguntas mesmo em si, é sobre o caso do Carlos de Arraia, que, pra nós que somos acima de 40, 50, né, todo mundo ficou no rebuliço aí, principalmente quem não tem filhos como eu. Que a gente já ficou, quando a gente passa dos 40, a gente já acha que pronto, já acabou, né, doutor José Bento. E foi uma coisa extraordinária, a gente sabe, né, mas que ativou a esperança de muita gente. Queria que você contasse um pouco sobre esse caso. Então, quem mexe com fertilização, quem mexe com reprodução humana, eu tenho cada história, cada história aqui pra contar, coisas, verdadeiros milagres que acontecem lá na clínica, que eu vivencio, né, que eu fico como espectador, porque a natureza mostra coisas pra gente que, fala assim, não é possível que isso aconteceu. E a Cláudia Arraia é mais um deles. O que a Cláudia Arraia fez? Ela congelou os óvulos, ela já era mais velha, ela congelou os óvulos, que não é a idade adequada, idade adequada pra congelamento de óvulos são 35 anos, e a única maneira de você preservar a fertilidade é congelando seus óvulos. Ah, mas e fazendo atividade física? Não, ajuda. E não fumando? Ajuda. Mantendo o peso adequado? Ajuda. Diminuindo o estresse? Ajuda. E dormindo bem? Também ajuda. Tá perfeito tudo isso, mas isso não preserva a fertilidade. Tem que congelar os óvulos. E até os 35 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. Tem um paciente com 32 congelando, com 33, tem problema, mas não deixa o tempo passar. A Cláudia Raia já estava mais velha, congelou, mas ela teve uma resposta surpreendente. Ela teve seis óvulos. Nossa. Então, guardou esses seis óvulos. E agora? Qual idade? 48. Ela congelou com 48? Com 48. Caramba. Porque ela ainda menstruava com 48. Aí ela quis congelar. Aí expliquei, olha, mas você congelando os óvulos com 48, você não vai ter a mesma qualidade dos seus óvulos. Ela disse, bom, mas é o que eu tenho, agora não dá pra voltar o tempo. É. Antes eu tivesse escutado que tinha que ser com 35, né? Sim. Bom, aí ela congelou esses óvulos e depois com 55 anos de idade, três anos depois da menopausa, ela quis então engravidar. Pegamos esses seis óvulos, fizemos os embriões e nós estimulamos o endométrio dela através de um hormônio, que é um estrogênio, que ela vai passando através da pele durante duas semanas. Muito bem, foi isso que ela fez. E respondeu excepcionalmente bem. Respondeu o quê? O endométrio. Porque o útero, ele não envelhece. Quem envelhece são os ovários. Mas o útero não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a menina nasce, ela tem mais ou menos 3 milhões de óvulos nos seus ovários, nos seus dois ovários. Quando ela nasce, pequenininha. Quando ela chega na adolescência, ela vai atrofiando durante a sua infância esses óvulos. Quando chega na adolescência, ela tem mais ou menos 400 mil. Nossa, cai bastante. Cai bastante. Mas veja só. Ela vai começar a menstruar com 15 anos. Ela vai ficar 30 anos menstruando e vai ficar na idade fértil com 30 anos. Nesses 30 anos, ela não vai usar 400 mil óvulos, né? Mas é um número bem grande que a natureza reservou para ela. E vai se liberando quanto por mês, mais ou menos? Então, esse é o problema. Você pode fazer a conta e falar assim, bom, vamos pegar 300, multiplica por 12. Isso dá mais ou menos, vai, uns 400 óvulos. Mas não é bem assim. A natureza, ela recruta, por ciclo menstrual, 700, 800 óvulos por mês que ela perde. Só um chega na maturidade. Se ela não engravida, ela menstrua, esses 800 vão para a lata do lixo. Atrofiam, desaparecem. E aí começa um outro ciclo que ela recruta mais 800 para um só engravidar, para um só ovular. E aí, não conseguindo a gravidez, esses 800 também vão para a lata do lixo. E isso vai de 800, 800, 800. Muito bem. Quando ela chega a aproximadamente uns 45 anos de idade, ela tem menos de 10 mil óvulos. Quando ela chega na menopausa, que ela parou de menstruar, Ah, não tem mais óvulos? Tem. Ficam poucos lá, guardadinhos. Mas tem. E é isso que a medicina está tentando fazer. Está tentando pegar e resgatar esses óvulos. A medicina está tentando também fazer das outras células um óvulo. Mas ainda não conseguiu. Em rato, já conseguiu. E está tentando, então, resgatar esses pequenos óvulos que ainda tem nos ovários de mulher. Depois da menopausa. Muito bem. Mas chegou no quinto dia de evolução dos embriões da Cláudia Raia, não tinha nenhum. Nenhum evoluiu. Ou seja, realmente, os óvulos dela não eram de boa qualidade. Certo. Eram óvulos de uma mulher de 48 anos. Falei para ela, ó, para o estímulo, porque ele não evoluiu. Vamos deixar menstruar agora, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Ah, tá bom. Muito bem. Aí, parou o estímulo, ela menstruou. Humana, de se esperar. Certo. No mês seguinte, ela menstruou. No outro mês, ela menstruou. Ela me ligou e falou, escuta, você não falou que eu ia só menstruar uma vez? Aham. Eu falei, é, tá estranho. Vamos fazer um ultrassom. Quando ela fez o ultrassom, a médica me ligou e falou assim, ó, ela tá ovulando, hein? Mas como tá ovulando? Essa mulher tem 55 anos. É, mas ela tá ovulando, tô vendo aqui o folículo. Eu falei, nossa, só falta engravidar. Ainda brincamos assim, ela falou, nossa, nossa, só falta, tal, e foi pra casa. Aham. A menstruação não veio mais, não veio, não veio, não veio. Ah, vem aqui, vamos fazer a menopausa, vamos fazer a reposição hormonal, vamos fazer os exames. E aí, tava grávida. Foi isso que aconteceu. Agora, a Cláudia Raia é uma mulher meia fora da curva. Sim. A Cláudia Raia faz atividade física duas vezes por dia. A vida inteira, a vida inteira, sempre fez, bailarina, ela tem uma alimentação super regrada, ela vai pra cama às sete, meia, oito horas da noite, ela faz algumas coisas que nós, pobres mortais, não fazemos, que é a câmera hiperbárica, que todo mundo já fazia, mas não é pra todo mundo. Câmera hiperbárica, uma câmera que você entra, foi inventada pra aquelas pessoas que tem embolia gasosa, que entram dentro de um, que são mergulhadores de profundidade, às vezes tem embolia gasosa, precisam ir pra câmera hiperbárica pra tirar esses êmbolos que estão dentro da circulação. Outro uso da câmera hiperbárica, como aumenta muito a quantidade de oxigênio, então acelera o processo de cicatrização e o tratamento de algumas feridas. E agora descobriu isso recentemente, que a câmera hiperbárica também está relacionada à longevidade. Se você aumenta a quantidade de oxigênio nos seus tecidos, você melhora a qualidade então dos seus ovários. Você diminui a chance de você ter Alzheimer. E estão usando até pra tratamento de Alzheimer, porque se aumenta a quantidade de oxigenação nos neurônios, então vai melhorar também a qualidade de vida da pessoa que tem Alzheimer. Então, e ela faz isso regularmente, ela faz uma, duas vezes por semana. Ela faz infusões de suplemento, aquelas infusões com vitamina D, com vitamina C, com coenzima Q10, com uma série de suplementos, que isso, lógico, ela fica uma pessoa diferente. Então acabou engravidando, o nenê está muito bem, já está no quinto mês de gestação. Foi isso que aconteceu. Que maravilha, né? É, mas realmente é bom você explicar porque as pessoas, né, é uma exceção à regra, né? Tanto da natureza, vamos dizer, em si, como também, que nem você falou, que ela vive uma vida totalmente regrada, né? E tem alguns casos na literatura, tem um caso na Inglaterra, tem um caso nos Estados Unidos, tem uma mulher na Inglaterra com 58 anos que ela engravidou, depois de 5 anos de menopausa. Mas são casos muito raros. Existem 2, 3 casos no mundo descritos. Então, são casos muito raros, não pode se pegar como exemplo. Então, muita mulher que liga pra mim e fala assim, doutor, eu posso engravidar? Caramba, eu tô na menopausa já faz 3 anos também, hein? Sim. Tô fazendo reposição hormonal? Será que eu não vou? Não, não, não engravida. Fica tranquila que você não engravida. Eu tô com medo de engravidar, né? Exatamente. E também é o contrário. Eu tô com 50 anos. Poxa vida, eu já tinha desistido. Será que eu também não posso? Não pode. Você não tem que, sabe, você não pode pegar a exceção e fazer dela a regra. Entendi. Então, tá explicado. E no caso, assim, essa questão, assim, dos ovos, como você falou, o ideal seria congelar os 35. Mas, assim, a qualidade do óvulo e qual que é a probabilidade de, de repente, uma pessoa vai de uns 45. Vamos colocar uma média que a pessoa ainda tá naquela menopausa. Então, na menopausa, ter algum problema na gestação, ter algum problema com, né, o embrião. Qual que é a probabilidade? Uma coisa é o embrião, né? Como tem muita, a gente chama isso de aneoploidia, quer dizer, alteração genética do embrião. Então, com a idade, isso aumenta o número de embriões com aneoploidia. Então, você tem, vamos falar estatisticamente, vai, cada 10 embriões, um vai ser bom. Uma mulher de 45 anos de idade. E olhe lá. E olhe lá. Aí, ela consegue engravidar. O embrião é normal, geneticamente é normal, fizeram a biópsia, foi transferido e é normal. E a mulher? Então, a medicina oferece uma qualidade de atendimento hoje muito boa. Então, você tá segura. Mas, precisa ficar atenta, lógico. Você precisa fazer um bom pré-natal, você precisa se alimentar direito, você precisa fazer um controle de atividade física, dormir bem, diminuir o estresse. Então, você precisa ter uma assistência maior, mas que consegue levar adiante a gravidez e muito bem. Eu tenho várias pacientes com 50 anos, com 48, 49 anos, que foram muito bem na gravidez. Que bom, né? Que bom que a medicina vai evoluindo, né? Não, e outra coisa, isso é bom pras mulheres entenderem que, sabe, a vida não terminou. Se quiser engravidar com 50 anos, tudo bem, não pode com o óvulo dela, não sou Cláudia Raia, mas você pode com o óvulo doado. Isso é um programa de doação de óvulos muito legal. E você pode, sim, ter filhos com 50 anos, você pode, sim, ver seu filho crescer e curtir aquela gravidez, curtir a infância, aquela amamentar. Então, eu tenho muitas pacientes e estão muito realizadas com esse programa de ovo doação. E como funciona esse programa? Ela não tem mais óvulo, então já tá na menopausa, por exemplo. E aí, ela tem mulheres que doam voluntariamente os óvulos pra clínica e a gente tem um banco de óvulos. Aí, quando chega uma paciente que não tem mais óvulos, a gente pega uma paciente parecida com aquela que vai à receptora e coloca, a gente pega também a mesma tipagem sanguínea e faz o embrião com o esperma do parceiro. Faz o embrião e dali a 5 dias de desenvolvimento, coloca dentro do útero, ela é engravida. Entendi. 60% de chance de engravidar é bem alta, porque a doadora é jovem. Tem 30 anos, 31 anos. Fala, mas por que ela doou esses óvulos? Porque quando ela foi fazer tratamento, às vezes, muitas vezes, é por um problema masculino do marido. Quando ela foi fazer o tratamento, ela respondeu muito bem. Certo. Ela teve 20 óvulos. Então, fala, olha, você não quer doar 5 óvulos pra ajudar as mulheres que não têm mais óvulos? Ela fala, doou, porque ela já vai ficar com 15? Então, ela doa 5 como gratidão mesmo. Sim, entendi. E tem países que permitem até venda, né? Mas aqui... Não, nos Estados Unidos você entra na internet e você compra. Tanto esperma quanto óvulo, quanto tudo, né? Esperma, óvulo. E você conversa com a doadora. Você manda e-mail pra doadora, pergunta como é que tá a saúde dela, o que ela faz da vida dela, se ela bebe, se ela fuma, se tem algum antecedente genético. Tudo isso é muito aberto, muito tranquilo e comercial. Você paga lá uma amostra de óvulos, 5 mil, 10 mil dólares, dependendo da amostra. Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? Ah, eu acho que o ser humano é tão complicado, eu acho que pode ter um abuso, sabe? Eu acho que se abrindo, né, do ponto de vista comercial, pode ter muito abuso, pode ter muita... Tem que ser... A gente ainda tem que caminhar um pouco como país pra fazer esse tipo de coisa. Comercial, eu acho que é muito complicado. Eu acho que o Brasil ainda tá certo de segurar. O CRM que faz todas as regras, né? O CRF, que é o Conselho Federal, eu acho que ainda tem que segurar um pouquinho. Mas as mulheres têm que também merecer, né? Quer dizer, se ela quiser, ela pode comprar fora. Sim. Então, se ela quiser, ela pode comprar na Europa, ela pode comprar e trazer pra cá. Existem empresas especializadas que trazem todos esses óvulos pra cá. Ah, é permitido a pessoa comprar fora e trazer. Pensei que eu não sabia dessa informação. Pensei que se a pessoa quisesse, ela tinha que fazer a inseminação lá fora. Não, ela pode comprar fora e trazer e fazer a inseminação aqui. Sim, sem problema nenhum. Entendi. Então, vamos lá. Vamos às perguntas aqui das nossas seguidoras. A Roberta Belmiro perguntou assim. Fiz a ninfoplastia e sinto que mudou minha sensibilidade. Tem como tratar? O que é ninfoplastia? Ninfoplastia é a plástica dos grandes lábios. Quando a gente faz esse tipo de plástico, eu sempre falo pra paciente. Gente, ó, é uma área muito sensibilizada. Muito sensível, lógico. Pra você sentir prazer na relação sexual. E com a cirurgia, você vai poder perder um pouco dessa sensibilidade. Então, isso realmente pode acontecer. Mas sexo também não é só grandes lábios. Não é só aquela sensação que a mulher tem na entrada da vagina. Não, sexo é muito mais do que isso. Sexo tá na cabeça. Sexo tá na afinidade. Tá, sabe, na conquista. Tá no amor. Tá em muitas outras coisas. Então, existe como você melhorar a sua sensibilidade. Existem fisioterapeutas especializadas nesse tipo de tratamento. que você pode fazer, deve fazer, mas não fica muito ligada nisso, né? Pensa bem. Poxa, sexo não é só pênis e vagina. Então, tá respondido aí, Roberto. Vamos lá. A Raquel Matos. Há dez dias, fiz cirurgia para retirada de ovários e trompas, por conta de dois cistos em um ovário e um em outro. E na cirurgia, foi descoberto que eu não tinha as trompas e nem o ovário esquerdo, e sim uma enorme endometriose. Tenho 54 anos, três partes normais, e isso nunca foi visto em exames de ressonância e transvaginal. Como é possível? É, um dos diagnósticos mais difíceis de ginecologia é a endometriose. A mulher, para fazer o diagnóstico de endometriose, leva-se, em média, oito anos. E passa, em média, cinco médicos diferentes. Isso é média. O Brasil é um dos grandes campeões de diagnóstico. Aqui a gente escuta mais falar sobre endometriose, a gente estuda mais endometriose, essa que é verdade. E o Brasil está entre os países que mais faz diagnóstico de endometriose. Então, isso que aconteceu com você é possível, sim. E a melhor maneira de se fazer diagnóstico de endometriose é olhando. É o que você fez. É a cirurgia. Quando existe a suspeita, e você está sofrendo com essa endometriose, o que é sofrendo? Dor, 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 dor. Inchaço, dor para ter relação, dor para andar, dor durante a menstruação. Aí você deve fazer, então, se não fez ainda o diagnóstico, você deve fazer a videolaproscopia. E aí, muitas vezes, se faz o diagnóstico na videolaproscopia. O que aconteceu com você é perfeitamente possível. Entendi. Tinha uma outra questão também, que eu acho que já foi até respondida a Carol Loução. Quais exames são necessários para saber se tem endometriose? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor exame para fazer o diagnóstico de endometriose? Primeiro, a clínica, né? Quer dizer, a clínica sempre é aquilo que eu já falei. É dor na relação, dor durante a menstruação, dificuldade para engravidar, aumento do fluxo, abdômen tão distendido na época da menstruação. E melhor maneira de fazer o diagnóstico através do ultrassom com preparo intestinal. Mas não sou eu que vou fazer. Eu faço ultrassom. Mas não sou eu que vou fazer. Tem que ser um médico especializado em diagnóstico de endometriose. Existem alguns médicos pontuais em São Paulo, por exemplo, em Campinas, nas grandes cidades, Ribeirão Preto. Então, tem alguns médicos que sabem fazer esse tipo de exame, são treinados para isso. É a melhor maneira de fazer o diagnóstico. Tá ótimo. Então, vamos lá. A Girlane José. Descobri que tem um pólipo endometrial. Quando retirar, posso engravidar em seguida? Pode, Gislane. E deve. O que é um pólipo? É uma carne esponjosa. Essa carne esponjosa pode crescer em qualquer lugar da nossa mucosa. Pode nascer, pode crescer no nariz, pode nascer na garganta. Aliás, o nosso ex-presidente, ele foi, uma vez, foi operado de pólipo. E eu acho que era no nariz ou na garganta. Não sei onde é que é. Mas pode aparecer no intestino, pode aparecer no estômago. E pode aparecer no útero. E aí, quando aparece, dificulta você para engravidar. Por isso que precisa ser retirado. Através da esteroscopia. Esteroútero. Copia é aquele aparelhinho que olha lá dentro do útero. E através desse equipamento você consegue tirar e você logo engravida. Espera menstruar mais uma vez e logo depois já pode engravidar. Não tem problema. Regulou o ciclo, já pode tentar. Sim. Então, vamos lá. A Ana Bernardes. Como acabar com o corrimento de vez desde os 13 anos, hoje com 38, já usei várias pomadas. E ela colocou aqui, entre parênteses, obrigada, sou fã do seu trabalho e da sua filha, doutora Débora. Isso. Qual é o nome dela? Ana Bernardes. Ana, é o seguinte. As mesmas células que a gente tem na boca, a gente que faz a nossa saliva, a gente tem na vagina. Só que lógico que a quantidade é muito menor. Para você ter uma ideia, você faz um litro e meio de saliva por dia. Já imaginou se você fizesse um litro e meio de secreção vaginal por dia, você ia ter que andar com um coletor, um baldinho entre as penas para ficar coletando tudo isso. Então, a quantidade é muito menor. O que você acha que é, às vezes, uma agressão, uma infecção, na verdade, é uma defesa do seu organismo. Imagina no seu organismo, sua vagina, algumas bactérias estão entrando dentro da vagina. O que ela pode fazer para impedir isso aí? Ela aumenta a secreção para jogar para fora. É uma defesa. É uma transudação vaginal. Agora, se o corrimento tem odor, se o corrimento tem coceira, se o corrimento vem acompanhado de dor pélvica, se tem ardor, então é uma bactéria. Aí precisa ser controlado, saber que tipo de bactéria que é e precisa ser tratado. Agora, se for um corrimento indolor, um corrimento que não tem cheiro e incolor, é um corrimento vaginal normal. É uma transudação vaginal normal. Agora, o que faz aumentar esse corrimento? É usar absorvente de rotina, né? Para não ter mais... Porque a mulher, quando tem esse tipo de corrimento, começa a usar absorvente diário. Sim. E isso abafa. Aí aumenta ainda mais o corrimento. Aí que ela usa mais. Ela vai aumentando até o tipo de absorvente. Porque ela quer se sentir mais seca. Mas não, é o contrário. Você tem que ficar sem. Você tem que usar uma calcinha de algodão. Quando chega meio dia, na metade do dia, você troca essa calcinha. Leva uma na bolsa e troca. Leva um plásticozinho, bota a suja dentro do plástico e depois você leva para casa para lavar. Então, você precisa arejar mais a região bélvica. Deixa eu pegar uma semelhante. Não é semelhante, mas acho que já dá para encaminhar daí. A Flávia Monteiro. Candidíase de repetição. Qual a melhor forma de acabar com ela? Tem algum segredo, alguma indicação que serviria para o maior número de mulheres possível que sofra com esse problema? É fácil. Para de comer doce. Para de comer doce, para de comer carboidrato. Faça uma boa alimentação. Você vai ver como a candidíase vai embora. Está muito ligado, muito ligado à alimentação que você faz. Quanto mais você come doce, mais ácida fica a sua vagina. Quanto mais ácida fica a vagina, maior o crescimento de candidíase. Então, você quer parar a candidíase? Primeira coisa que você faz, primeiro, higiene íntima. Então, cuidado com a higiene íntima. O que é a higiene íntima? É a higiene externa. Nada de fazer ducha. Segundo, usa um sabonete antisséptico líquido com pH ácido. pH em torno de 4, 5. Terceiro, arejar mais, já falamos aqui, arejar mais a região pélvica, genital. Então, dormir sem calcinha, usar calcinha de algodão, chegou em casa, fica sem calcinha, coloca uma saia bem grande e fica sem calcinha. Isso ajuda muito na higiene íntima. E quando for urinar, não lavar novamente. A lavagem da região externa da mulher deve ser feita uma vez só por dia, no banho, com esse sabonete líquido. O que mais que você pode fazer? Mudar a alimentação e diminuir o estresse, aumentar o número de horas de sono. Isso tudo melhora o sistema imunológico, você vai ver como vai melhorar. Espero que dê certo, hein? Depois conta pra gente. É, depois dá um retorno aí, o feedback. A Eliane Sloves. Tenho 43 anos, tenho trombofilia e está tudo controlado. Porém, me preocupo, quando entrar na menopausa, como posso fazer a reposição hormonal? Eliane, a quantidade de hormônio que você faz na reposição hormonal é menor. Quer dizer, é uma quantidade pequena. Você tem que ficar preocupada na época da gravidez. Quando você engravida, você tem uma quantidade muito grande de hormônio. Isso aumenta a chance de você ter um trombo. Por isso que essa trombofilia é exatamente isso. Uma modificação no sistema de coagulação que aumenta a chance de você ter uma trombose. Agora, durante a reposição hormonal, você vai usar uma quantidade de hormônio pequena. Só uma quantidade de hormônio que você vai se proteger. Absolutamente não vai ter problema nenhum. Não é isso que vai fazer você ter uma trombose. O que vai fazer você ter uma trombose é você ficar sedentária. É você ficar acima do peso. É a mesma coisa a paciente que chega pra mim acima do peso. sedentária, fumante, e fala, doutor, eu estou com medo de ter câncer de mama. Não quero fazer reposição hormonal com medo de câncer de mama. Eu falo, mas você está indo pro câncer de mama. Não sei se alguém já te falou, mas você já está com três pontos positivos pra câncer de mama. Não é reposição hormonal que vai te dar câncer de mama, minha querida. Mas seus hábitos de vida que vão fazer você ter câncer de mama. É como você. Você está tão preocupada com a trombose, mas e atividade física você está fazendo? Você está no seu peso adequado? Você está dormindo bem? Lógico, você é um conjunto de reações de acordo com o tipo de hábito que você tem. Agora, não vai culpar a reposição hormonal da trombose que você pode ter. Entendi. E aproveitando o gancho que estamos no Outubro Rosa, né, doutor? Queria que você falasse rapidamente sobre os números do câncer de mama, como que as pessoas podem se precaver, tudo que tem que ser feito pra poder evitar. Evitar não, mas assim... É, o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no mundo. Por isso a importância, então, do Outubro Rosa. Agora, existem dois tipos de prevenção. A prevenção primária, que é o que você acabou de falar, evitar. E a prevenção secundária. Prevenção secundária é o que a gente fala na televisão, fazer sua mamografia, importante no médico uma vez por ano. Porque quando diagnosticado precocemente, você tem maior chance de sobrevida. Mas aí você já está doente. Prevenção secundária. Muito melhor a gente investir na prevenção primária. E aí, como que é a prevenção primária? Primeiro, engravidar cedo. Isso ninguém vai fazer. Isso ninguém vai ter gravidez com 20 anos de idade. Chega em casa e fala assim, pai, engravidei do meu namorado. Mas por que, filha? Caramba, e a faculdade? Não, não, o doutor Sebastião falou para engravidar. Porque aí eu não vou ter câncer de mama. Eu vou ter menos câncer de mama se eu engravidar cedo. Não vai fazer isso. Mas é engravidar cedo. Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Alimentação. Primeiro, cortar o açúcar. O açúcar é um indutor da quantidade de insulina que você produz pelo pâncreas. Você come o açúcar, tem uma descarga de insulina no seu organismo. Essa insulina é um hormônio que faz crescer células cancerígenas que tem no seu corpo todos os dias. Milhares de células cancerígenas estão crescendo aí no seu corpo todos os dias. Só que o seu sistema imunológico vai lá e pá, acaba com elas. Agora, a insulina faz crescer. Estimula o crescimento. E quem faz a insulina? O açúcar. E o açúcar você não precisa, lindão. Eu sei que é gostoso, é uma delícia. Eu também adoro açúcar. Mas a gente não precisa de açúcar. É uma caloria completamente vazia. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína, a gente precisa de verdura, de fruta. E já tem açúcar na fruta. Então, corta o doce. Uma outra coisa que você pode fazer, comer crucífera. Crucífera tem uma substância chamada carbinol. É uma substância, daqui a pouco eu lembro o nome. E essa substância, esse carbinol, ele diminui a chance de você desenvolver um câncer de mama. Então, o que é crucífera, doutor Zamento? É brócolis, couve de bruxelas e couve-flor. Então, você comendo brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, 3 a 4 porções por semana, você está se protegendo com o câncer de mama. Ah, é só isso, alimentação? É só isso. E atividade física. Atividade física não tem jeito. Uma vez eu fiz um post, esse post foi viralizou. Realizou, todo mundo viu, sobre a pílula do câncer. Eu falei assim, olha, se existisse uma pílula do câncer, para evitar o câncer, você tomaria? Claro. Eu vou te falar, é uma pílula que diminui em 60% a incidência de câncer. 60%. Você tomaria? E se eu te falasse que essa pílula, além de diminuir o câncer, diminui em 80% uma doença que mais mata o brasileiro, que são as doenças cardiovasculares. Você tomaria? Então, eu vou te dar uma boa notícia. Já existe essa pílula. É atividade física. Se você fizer isso 30 minutos, 40 minutos por dia, você vai evitar o câncer em 60% das vezes e 80% das vezes as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata a gente. A gente tem medo do câncer de mama, mas o que mais mata, eu falei no começo, que a gente começou a falar sobre o tubo rosa, é o câncer que mais mata a mulher. Mas o que mais mata a mulher são as doenças cardiovasculares. Então, já está aí a pílula. O segredo é esse. Então, atividade física, você manter o seu peso adequado, diminuir o doce e comer crucífera. Indol-3-carbinol é o nome da substância que tem na crucífera. E aí, essas substâncias também auxiliam em todo tipo de câncer, não só o de mama, né? Sim, sim, sim. Porque todas as dicas são para todos os tipos de câncer. Para todos os tipos de câncer. Evita Alzheimer, ixi, aí tem um monte de coisa. Difícil a gente se conscientizar de fazer esporte, né, gente? Eu sou uma que, ó, vou te dizer. Mas aí, não precisa fazer esporte, você pode fazer uma dança. Sim, é o que eu gosto. Você pode fazer uma caminhada com o seu cachorro, pronto. Você pode... Sabe, não precisa ser um esporte mesmo, né? Um tênis, ah, não gosto de tênis. Não gosto de esteira. Eu falo para as minhas esposas, mas você não precisa casar com a esteira. Não precisa casar. Só fazer 30, 40 minutos, vai embora. Assiste um pouquinho de televisão, Netflix, noticiário. Sim. Passa o tempo rapidinho e a gente faz o que precisa, né? Então, vamos lá. A Marisa Santos perguntou, toda mulher deve fazer reposição hormonal? Então, eu queria que você explicasse primeiramente o que é a reposição, né? E se toda mulher deve fazer. É, quando a mulher chega a aproximadamente 45, 50 anos de idade, ela começa a diminuir a quantidade de óvulos que ela produz nos ovários. E os óvulos, o estímulo ovariano, que é na formação de um folículo. O folículo é uma bexiguinha que aparece no ovário e dentro dessa bexiguinha tem um óvulo, uma célula germinativa. Quando está crescendo esse folículo, está amadurecendo, ele produz um hormônio, que é o estrogênio. Depois que ovula, tem a produção de um outro hormônio chamado progesterona. São os dois hormônios sexuais femininos da mulher. E aí, com a diminuição da quantidade de óvulos, com a idade, ela não produz mais estrogênio, não produz mais progesterona. E hoje a gente sabe como é importante esses hormônios para a mulher. Previne uma série de doenças, os hormônios. Previne doenças cardiovasculares. Previne doenças como o AVC. previne o Alzheimer, previne o câncer de intestino, câncer do intestino. E fora isso, a mulher, ela acaba tendo alguns sintomas pela falta desses hormônios, que são terríveis para o dia a dia dela. Então, aqueles calores, ela perde o sono, ela fica irritada, ela perde a libido, a vagina fica seca, ela não tem mais elasticidade vaginal, a pele perde o colágeno, ela perde o contorno feminino, o estrógeno que dá o contorno feminino. Ela perde essa feminilidade. Ela se transforma no formato de pera, ela se transforma no formato de uma maçã. É isso que as pacientes me falam. Ela começa a ter dores, dores musculares, dores nas pernas, nas articulações. É terrível, é terrível. É uma vida muito difícil. Você fala assim, poxa, mas por que a natureza errou tanto? Não, ela não errou. Errado somos nós. Porque a natureza fez a gente para viver como os animais. Os animais, não tem nenhum animal que vive depois da procriação, depois que ele perde a capacidade de procriar, ele morre. Então, você não vê asilo de leão, asilo de elefante, coitadinho do elefante, olha, ele está andando devagarzinho, tem muletinha, todo mundo protegendo ele. Não, a manada é a primeira a falar assim, não, ficou velho, filho. Você não está transando mais, você não está procriando, encostam ele e ele vai morrer sozinho. E é a mesma coisa com o leão e com todos os animais, todos. Mas nós não. Nós descobrimos água potável, nós descobrimos o antibiótico, nós descobrimos os suplementos. Então, nós vivemos hoje até os 90 anos. Então, quando uma mulher entra na menopausa com 45, 50 anos, ela está na metade da vida dela. Mas não era para ela estar assim, era para ela estar morrendo. Era assim em 1900, 1920, 1930, meu pai nasceu. Então, na época da minha avó, por exemplo, essa era a longevidade de uma pessoa chegar a 40 anos aqui no Brasil. 45 anos. Então, os primeiros trabalhos a serem publicados sobre climatério, menopausa, dos sintomas e o que fazia mal para o organismo da mulher, foi mais ou menos em 1950. Porque antes a mulher, a gente não conhecia a climatério, a mulher não vivia tanto. Então, com isso, a gente sabe hoje como é importante essa reposição hormonal. E não é só para quem tem sintoma. Sertuda são aquelas que têm sintoma, porque elas procuram ajuda. Aquelas que não têm sintoma, não procuram ajuda. Eu acho que é normal. Não precisa, né? Não precisa. Agora, mesmo essas que falam que não têm sintoma, têm sintoma. Não tem mulher na menopausa que não tenha segura vaginal. Dor na relação sexual. Não tem. Não existe. Quer dizer, tem que ter hormônio para ter elasticidade vaginal. Se não tem elasticidade vaginal, se não tem hormônio, não tem elasticidade vaginal. Não tem jeito. Por mais que a mulher seja bem cuidada, por mais que a mulher faça yoga, alimentação saudável, ela vai estar sofrendo. Eu tenho uma paciente que é muito famosa, não vou falar o nome dela, mas ela é muito famosa nessa alimentação ayurvérdica. Yoga, faz yoga três horas por dia. Mulher parece um Buda, assim, de tranquilidade. Magrinha, magrinha, toda zen. Mas ela falou assim, olha, eu não aguento mais esses calores. Não aguento mais essa irritação que eu tenho. Não consigo dormir. Não dá, não quero isso. Não quero. E ainda mais, você vê, se você sente tudo isso, é tão claro, porque se você sente tudo isso, assim, externamente, você está vendo, imagine o que está acontecendo dentro do seu organismo, com as suas veias, com as suas artérias, com o seu coração, com o seu cérebro. A velocidade de envelhecimento é muito rápida, sem hormônio. Quando chega a ter os sintomas, é que já está complicado. Exato, não pode deixar chegar nos sintomas. Com 40 anos de idade, 41, bom, toda mulher sabe que precisa ir, pelo menos uma vez por ano, ao ginecologista. Mas sempre fazer um controle dessa parte, né? Fazer um controle hormonal, pedir para o médico, porque não coloque a responsabilidade da saúde só no seu médico. Não, não coloque. Coloque também nas suas mãos. Quer dizer, você conversa com ele e vocês dois vão chegar num ponto para você ficar mais saudável. Então, no caso da resposta, o ideal é que todas as mulheres façam a reposição hormonal. Todas, todas, todas. É o que eu falei para vocês, sortudas são aquelas que sentem o sintoma, porque elas vão pegar a ajuda. E, no caso, a partir, assim, a média da idade que as mulheres entram na menopausa seria... 49. 49. 49 anos. Mas a reposição é a partir da menopausa ou tem que ser antes? Não, antes. Tem que ser antes, sem dúvida. Porque não é de uma hora para a outra. Vai diminuindo e começa a diminuir, pasmem, pasmem, 35 anos de idade. 35 anos de idade já começa a diminuir. O primeiro hormônio começa a diminuir, é um hormônio chamado deídoepiandosterona. É um precursor hormonal, DHEA. Ele começa a diminuir com 35 anos de idade. E aí vai diminuindo, 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 aí depois começa o estrogênio, começa a progesterona. Primeiro a progesterona, o estrogênio nem tanto. E esse é o problema, como ela não tem progesterona, ela acaba ficando mais suscetível às doenças estrogênio-dependentes. Mas mioma, câncer de mama, estrogênio-dependente. Porque não tem progesterona. Por isso que a gente sempre faz a reposição hormonal com estrogênio, progesterona, testosterona e o DHEA. E aí, você está falando da questão do mioma, só entrando essa questão dos hormônios, você está falando. Então, por isso que às vezes tratam o mioma com hormônio? Sim. Para poder reduzir. Mas qual que é o hormônio? Qual que é? Progesterona. Progesterona. É um antiestrogênico natural. Então, sempre é com progesterona, nunca é com estrogênio. Ou então, uma maneira que você bloqueia o eixo hipófise ovário, para não deixar ter produção de estrogênio. Não pode ter estrogênio, porque o estrogênio é o que faz crescer. Ele alimenta o mioma. Ele alimenta. Entendi. Aí o progesterona controla. Controla. Então, vamos lá. A maioria, né? Porque tem mioma, que 15% dos miomas gostam de progesterona também. Então, você dá progesterona, começa a crescer o mioma e não tem jeito. Tem que mudar o tipo de tratamento. Entendi. A Silvana Mortari perguntou, o que fazer para a mulher na menopausa ficar mais alegrinha para namorar? Tastosterona, linda. Ah, Silvana. Olha, eu não tenho paciente tomando antidepressivo no consultório. Não tem. Eu não dou. Já começa aí. Eu dou o quê? Testosterona. Testosterona. É o hormônio da vida. É o hormônio que dá, eu costumo falar para as pacientes, dá libido. Não é libido sexual, não. Só. É libido de vida. É você assistir um pôr do sol e falar assim, nossa, que coisa mais linda. É você escutar uma música e se emocionar com a música. É você comer um prato de macarrão. De vez em quando pode. Um prato de macarrão e falar, nossa, que coisa mais deliciosa. Daquele vinho. Ai, que gostoso esse ambiente, esse momento com o meu parceiro. Ou sem parceiro, sozinho. Mas você curtir. É isso. Dá libido de vida. É a testosterona. Então, bora. E o homem também, viu? Fica de olho no parceiro. Porque quando o homem começa a ficar repetitivo, começa a ficar chato, começa a querer vender tudo, parar de trabalhar, vender tudo. Sabe, é muita coisa. Ah, não quero. Vamos sair. Não, eu vou ficar aqui assistindo televisão. Eu vou ficar lá no sofá. Aquela coisa chata. Mas vamos, tem uns amigos. Vamos, sei o que. Ah, não. Sempre esses caras. Sabe esse cara chato? É falta de testosterona, coitado. Ele não era assim, era? Então, ficou assim? Ah, porque ele tá velho. Não. Ele tá com falta de testosterona. Leva ele no urologista e trata também. Que, assim, as mulheres cuidam muito mais do que os homens, né? Muito mais. Muito mais. Você que tem essa clínica voltada ao homem, né? Sim, e as mulheres cuidam dos homens também, né? É, as mulheres que levam o homem pra tratar. Porque o homem, pra ir perante um médico, é uma situação muito humilhante pra ele, sabe? Ele tá, de uma certa maneira, pedindo ajuda pra um outro homem. Isso, sabe, pro homem é, sabe, eu preciso de ajuda, eu estou mal. Eu não consigo transar, eu não tô dormindo direito, eu não tenho vontade de transar, eu não tenho vontade de sair. O homem não fala isso. Ele não, é muito difícil. É difícil de assumir, né? Ainda mais de buscar ajuda, né? Exato. Mulher tem que entrar junto e falar assim, ó. Imagina o médico pergunta pra ele, quantas vezes você transa por semana? Você acha que ele vai falar a verdade? Duvido. Duvido. Ele vai falar assim, ah, duas, três vezes, doutor. Oxe, mas então tá bom, né? Não precisa, não. Pode voltar pra casa. Agora, se a mulher tá do lado, ele não pode mentir, né? Porque a mulher, diz mesmo, fala o quê? Três vezes, tá louco? É, uma vez por mês. É, então tá respondida aí. Então, vamos lá. A Karen Parra falou também sobre reposição hormonal. Ela falou que ela faz reposição hormonal com sintéticos, progesterona, estradiota e estosterona diariamente. E ela ouviu falar sobre reposição com hormônios bioidênticos. Ela queria saber o que é isso e qual que é a melhor opção. Então, a melhor opção é o bioidêntico. Mas esse aí que você me falou, o estradiol, progesterona, testosterona, é assim, ele é sintético. Ele é feito em laboratório. Mas o laboratório, com a tecnologia que existe hoje, consegue fazer esses hormônios com a mesma estrutura molecular que o seu hormônio que você fabricava quando você tinha 30 anos de idade. Então, é sintético? É, porque é feito em laboratório. Não é natural, né? Não tirou de você ou de alguém pra colocar. Não. Mas é a mesma estrutura molecular. Então, é o bioidêntico. É a mesma estrutura molecular. E eu tô achando, pelo que você falou, que você tá usando esse aí. Você tá usando o bioidêntico. Existem alguns poucos na indústria farmacêutica. Muito poucos. A maioria desses bioidênticos são manipulados em farmácia de manipulação. Entendi. Pelo que eu entendi, ela tá usando sintético. Ela ouviu falar sobre os bioidênticos e queria saber, se informar sobre. É. Aquela falou de uma maneira, progesterona, testosterona e estradiol, né? Isso. Ela falou que ela toma diariamente. É. Ela toma ou passa. Ai, não. É. Então, ela precisa ver. Precisa conversar com o médico. Fala assim, doutor, o melhor é bioidêntico. Eu quero o bioidêntico. Esse aí que eu tô usando é bioidêntico? Ah, é bioidêntico. Ah, então ótimo. Então, é isso que eu vou ficar. Ah, não é bioidêntico. Ah, então vamos mudar. Porque o bioidêntico, poxa vida, é a mesma estrutura molecular que o daqueles hormônios. Então, a chance de dar qualquer problema. Porque existe um estigma muito grande com essa coisa de reposição hormonal. Porque quando a mulher começou, isso aconteceu mais ou menos nos anos 60, 70. Quando a mulher começou a ter sintomas, ela começou a reclamar desses sintomas para o médico. E que a vida dela estava muito ruim, a indústria farmacêutica foi atrás. Assim, bom, então vamos achar um produto aí que, né, que elas se sintam melhor. E vamos, é o estrógeno. Então, vamos atrás do estrógeno. E não tinha toda essa tecnologia. Então, eles conseguiram um, que era o Premarim. Esse foi o primeiro, que dava por via oral. Hoje existe até um creme vaginal com Premarim. O que que era o Premarim? Eles obtinham uma substância parecida com o estrogênio, de urina de égua grávida. Nossa. As éguas gravidinhas, engravidavam as éguas, davam um diurético para elas, pegavam aquela urina e ali extraíam essa substância. Não ia dar boa coisa, né? É lógico que as mulheres começavam a ter infarto do meu cárdio, derrame cerebral, aumentou a incidência de câncer de mama. Não aumentou muito, mas aumentou. Aumentou. E aí caiu na mídia. Então, se caiu na mídia, se o cachorro morde o dono, não é notícia. Mas se o dono morde o cachorro, aí vira notícia. É a mesma coisa, a mídia não falava dos benefícios que fazia para todas as mulheres. Não. Falava só dos malefícios. Falava então do câncer de mama. E aí as mulheres pararam. Interromperam o tratamento. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Só que, sabe, a tecnologia foi melhorando, 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 melhorando. Hoje não se faz mais, nem é mais fabricado esse pre-marim. A gente só fala em bioidêntico. E agora tem os pellets. Tem uns arrozinhos assim, bioidêntico também, que você coloca debaixo da pele. Ele é absorvido durante seis meses. É muito interessante também para algumas pacientes que queiram. Mas sempre através da pele. Evitar a primeira passagem no fígado. Ah, entendi. Por isso que você perguntou se ela passa. Entendi. Então vamos lá. A Kátia Nunes perguntou. Já existe algum método contraceptivo mais seguro para mulheres diabéticas? Ah, sim. O DIU medicado. O DIU medicado é um método bem seguro para diabética. Bem seguro do ponto de vista de falha do método. Tem mais ou menos 99,7% de eficácia. É bem interessante. Eu acho que não só para diabética, mas para aquelas mulheres que fizeram bariátrica. Bariátrica também tem um problema de absorção por via oral. Então sempre que você puder evitar a via oral é melhor. Então tá bom. E ela perguntou também. Existe uma idade adequada para começar a usar algum contraceptivo? Sim. Depois que você começa a ter relação sexual. Isso é fácil. Ela quis dizer assim, se tinha uma idade mínima assim, né? Porque hoje as meninas estão tendo relações mais jovens, né? Porque contraceptivo é contraceptivo. Todos, né? Sim, exatamente. Agora, eu acho que ela está querendo falar a pílula, né? Eu acho que sim. É, se for pílula anticoncepcional, a menina, tem muita menina com 14 anos. Depois que começou o início da menstruação, do ciclo menstrual, ela já deve começar a tomar. Porque ela pode ovular. E se tiver relação, vai engravidar. Nós temos mais de 250 mil meninas jovens, 13, 12 anos no Brasil, que engravidam com essa idade. 250 mil, é muita gente. Nossa, muita gente. Caramba. E aí, então, pode usar? Então, pode. A partir do primeiro ciclo menstrual normal, já pode começar a tomar pílula. Sem problema nenhum. Mas sempre o médico precisa dar, né? Sim. O médico precisa ser, o médico examinar. Aliás, toda menina que vai iniciar atividade sexual, deve procurar o médico antes da atividade sexual. Não depois. E o médico... Ah, mas eu tenho vergonha. Então, eu não tenho problema nenhum. Mas sempre procuro um médico antes de iniciar a atividade sexual. E voltando à questão da menopausa, tinha uma pergunta aqui que eu acabei esquecendo de anotar, mas eu vou fazer aqui. Desculpa a pessoa que fez a pergunta. Eu não vou falar o nome, né? Porque eu não deu tempo de passar aqui. Interfere na idade que a pessoa entra na menopausa a idade da primeira menstruação? Se a pessoa menstruou mais cedo, enfim. Não, e não dá pra saber. Essa é a pergunta de um milhão. Todo mundo gostaria, toda mulher gostaria de saber até quando ela vai menstruar. Por que que ela quer saber isso? Porque ela quer saber até quando ela pode engravidar. Então, não tem essa resposta. Então, por isso que é importante. Se você pretende engravidar algum dia, ou se não pretende agora, mas pode ser, pode ser que no futuro você queira engravidar, então procura guardar os seus óvulos até os 35 anos de idade. Não tem essa relação. Quanto mais cedo você menstrua, mais cedo você vai parar de menstruar. Não. Você quer saber quando isso tem mais ou menos uma relação? É genético. Então, você pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe quando que ela entrou na menopausa. Ah, ela entrou com 45. Então, fica de olho. 45 anos é um dia. É uma data que você pode parar de menstruar. Pergunta pra sua mãe ou pra sua irmã mais velha. Entendi. A Egli Torelli perguntou. Tenho pólipo uterino e não quero fazer a retirada em centro cirúrgico com internação e anestesia geral. Há a possibilidade de fazer esse procedimento em consultório? Não. Não há. Porque é o seguinte. O útero, ele tem uma cavidade virtual. Ele é fechado. Ele não tá abertinho assim. E tá lá o pólipo dançando. Não. Ele é fechado. Então, pro médico retirar esse pólipo, ele precisa distender a cavidade uterina. E a gente faz isso com líquido. Com água. Um tipo de líquido. Um tipo de soro. Aí, quando distende, aí que ele consegue, então, visualizar. Ele entra com o esteroscópio e consegue visualizar toda a cavidade uterina. E nessa cavidade uterina, então, que ele visualiza o pólipo e aí ele consegue abordar e tirar. E pra distender o útero, esse líquido vai em alta pressão. Isso dói, minha querida. Não tem jeito. Sem anestesia, não tem jeito. É uma anestesia tranquila. É aquele propofal que se usa. Esse propofal que se usa pra fazer colonoscopia. Pra fazer endoscopia. Um anestesista do seu lado não tem perigo nenhum. Não tem problema nenhum. Mas tem que ser feito... Eu, particularmente, eu faço na minha clínica. Mas lá tem todas as condições. Porque eu tenho uma clínica de fertilidade. Então, pra fazer a captação dos óvulos, eu faço essa anestesia. Pra paciente suportar a punção no ovário. Então, eu utilizo toda a estrutura pra fazer a esteroscopia. E tirar o pólipo das pacientes. Mas, não é todo médico que tem essa estrutura. Então, tá muito certo do seu médico falar pra ir pro hospital e tomar essa anestesia. É uma coisa muito simples, muito fácil. Você tá com medo à toa. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Marta G. Mulher com 45 anos, com muita gordura abdominal. O restante do corpo magro. Alimentação equilibrada. Qual pode ser a causa e o que fazer para resolver esse problema? Não pode ser falta de hormônio. Uma das coisas que eu falei aqui. O formato da mulher muda quando ela começa a diminuir a quantidade de hormônio. De pera, vai pra maçã. Exatamente. Aumento da gordura abdominal. Parece uma maçãzinha. Isso reverte. Você começa a usar testosterona, estrogênio. Uma atividade física e a dieta balanceada. Isso reverte perfeitamente. Mas, converse com o seu médico. Faça uma dosagem hormonal. Tem a Rosi. Que tá perguntando aqui sobre tratamentos de ginecologia natural. Pra mulheres na menopausa. Ou com indicação, como favorável, não entendi aqui. Com foco na saúde, ganhos e perigos da reposição hormonal ou não reposição de forma natural. É, o que que tá faltando pra você? O que que tá faltando no seu organismo? Tá faltando isoflavona, né? Natural. Não. O seu ovário fabricava isoflavona? Não. Não fabricava isoflavona. O que tá faltando é estrogênio. Então, você tem que usar o quê? Estrogênio. É simples assim. Quer dizer, é natural. Você usar o estrogênio é exatamente o hormônio que você fabricava. É natural. Ah, mas é feito em laboratório. Sim, mas e daí? Vacina também é feita em laboratório. Você não deixa de tomar. Precisa. É a mesma coisa a reposição de hormônio. É hormônio natural. Progesterona, testosterona. Eu não tô dando xixi de égua. Não tô dando isoflavona. Que é muito bom pra planta. Mas você não tá com falta de isoflavona. Você tá com falta de estrogênio. Entendi. Bom, conseguimos finalizar aqui as questões. Todas? Caramba! Ainda bem. As que me encaminharam a tempo, né? Que eu sintetizei aqui, né? Que bom que conseguimos responder a todas as questões aí. Mas com certeza tem um monte ainda que o pessoal foi mandando depois, né? Mesmo colocando o horário aí, o pessoal foi mandando depois. Mas acho que deu pra tirar bastante dúvida aí do pessoal, né? E que bom. E assim, aí vamos voltar agora. Já que deu tempo, que eu tava tensa com esse tempo aí de responder as questões. Vamos voltar a essa questão da sua entrada na mídia. Você tava falando da questão da note a note. E depois você acabou entrando também pro bem-estar. Então, aí eu fiquei com o note a note enquanto a Ana Maria ficou lá na Record. Aí ela foi pra Globo. E aí no note a note ficou, eles chamaram, os convidaram a Claudete, Claudete Troiano. Claudete ficou um tempão também no note a note. Um tempo bem grande. Não, parece que teve a Kátia. Ficou um tempo. Depois que a Ana Maria saiu, depois entrou a Claudete. A Claudete ficou bastante tempo. E lógico que eu não tinha nenhum vínculo com a Record. Nunca ganhei nada pra ir nesses programas de televisão. Nunca. Eu realmente, eu tinha, eu gosto, primeiro, né, de ser professor. Sempre, minha carreira, eu sempre quis, tinha intenção de ser professor. E eu peguei essa oportunidade pra ensinar tanta gente, eu me sentia satisfeito. Aí, então, eu participei de vários programas. Então, fui no Jô Soares, fui no, como chama, o Faustão. Então, eu sempre me convidava e eu ia. Ah, mas você tem assessoria? Não, nunca tive assessoria de imprensa, nada disso. Eu ligava pra minha secretária, ela passava pra mim, eu ligava, falava assim, ó, quando que é, tal, como foi aqui. Sim. Mesma coisa. E aí, me convidaram, logo que lançaram o Bem-Estar, me convidaram pra participar de um programa e falar sobre endometriose. Terminou o programa, a produtora, a Patrícia, ela foi conversar comigo. Você não pode ser o nosso assessor de saúde feminina aqui do Bem-Estar. A gente sempre tem dois, três programas por mês, tá tranquilo. Perdi a manhã toda. Sim. Porque lá, eles ensaiavam antes o programa, era muito sério o programa, muito legal. Eu aprendi demais. Foi uma época muito legal. Era ao vivo também, né? Então, tinha que ficar naquele período. Exatamente. Você tava comentando aqui que ele gosta muito de trabalhar no ao vivo. É. Então, é muito mais adrenalina, né? Então, era gostoso. A gente preparava o programa 15 dias, 20 dias antes do programa, já começava a preparar o que que vamos apresentar, as entrevistas, quem que podia entrevistar. Então, pra o programa ficar bem florido, né? Ficar bem interessante. Então, é uma época que eu aproveitei, foram sete anos, sete anos de bem-estar. Foi muito gostoso. Tá gravado aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. O mais interessante é que os médicos sempre meteram o pau, né? De ir na televisão, mas aí a coisa começou a mudar com o bem-estar. O bem-estar meio que era um difusor de saúde, conhecimento, e começavam a trazer médicos, mas de ponta. Então, médicos realmente que se destacavam em suas especialidades. Então, ir no bem-estar começou a ficar um up pro médico muito grande. Então, isso foi muito legal. E realmente, conheci colegas lá, numa capacidade impressionante. Então, mudou esse estigma, né? Essa coisa que é só o charlatão que ia nos programas de televisão, né? Nos programas de TV, né? É, mudou bastante. Sempre tem alguns programas que, às vezes, a pessoa até compra o espaço, né? Então, acho que o pessoal meio que confundia as coisas assim, né? Então, meio que dividiu, né? Porque era um programa realmente de muita responsabilidade, né? Muito, muito. Imagina, a gente tinha pedidos lá de deputado federal pra chamar não sei quem, chamar não sei quem lá. Ah, não. Isso nunca foi atendido de jeito nenhum. Era realmente pela competência do médico. É, pena que não tá passando mais, né? Ah, uma pena. Mas o que acabou com o bem-estar foi a internet, né? O Google. Quer dizer, a partir do momento que você tem tudo no Google, você pode... Ah, quero saber sobre mioma. Você vê vídeos sobre mioma, YouTube, você vê vídeos sobre menopausa, sobre bioidêntico que nós falamos aqui. Mas eu acho que sempre tinha um, sempre tinha uma, tinha um espaço, sempre teve um espaço pro bem-estar. Eu acho que eles terminaram muito cedo, era um programa muito interessante e muitas pessoas falavam, olha, é o único programa que eu assisto e aprendo alguma coisa. E é diferente você procurar uma informação do Google. Tudo bem, quando você vê, que nem assim, agora o nosso podcast, você tá explicando detalhadamente, mas nem sempre você consegue essa informação na internet, né? É diferente. Então é diferente, né? Você, o bem-estar era assim. E o bem-estar tinha perguntas também, então a gente falava pra paciente, então era muito interessante. Uma forma didática, né? Tinha toda aquela estrutura da Globo, né? Então tinha todos os aparatos pra você demonstrar as coisas, tudo, né? Então era muito interessante, né? Que pena que não tem mais. Mas que bom que você fez parte desse projeto, né? Foi muito legal. Foi muito bacana, né? Foi muito interessante, né? Então é isso, doutor José Bento. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente mudou um pouco o foco. Estamos mudando um pouco alguns episódios do foco do nosso podcast, porque eu acho que a vida, a saúde das mulheres, dos homens de 40 a mais, que é o nosso público, né? É muito importante, né? E trazer essa informação eu acho que é muito válido. Super legal. Dos nossos seguidores. Super importante. Muito legal. E de uma forma gostosa, conversando, sabe? Batendo um papo. É muito legal. E eu acho que muita gente aproveitou bastante. Eu tava vendo aqui. Aquele é o Bip? É o Bip. Nossa, tinha um Bip desse. Esse aqui é clássico dos médicos, né? Nossa. Mas esse aqui ainda aparecia o número. Sim. O que eu tinha não aparecia o número. Só tocava. Aí você tinha que ligar pra central. A central falava, olha, a dona Maria ligou aqui pro senhor, o telefone tal, 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 tal. Aí você anotava assim na mão, muitas vezes, naquele... Aquele... Orelhão. Orelhão. Aí pegava a última fichinha, ligava pra dona Maria. Dona Maria, tudo bem? É só na Bip. Pô, sabe o que que é, doutor? É que eu tô uma semana com um corrimento e eu tava pensando o que que poderia ser. Dona Maria, pelo amor de Deus, dona Maria, são 11 horas da noite. Eu tô aqui no meio da rua, no orelhão. Esse Bip é pra ser usado na urgência. Na urgência. Ah, meu Deus. Mas acontecia muito isso, né? Que era uma aventura. E eu tinha um orelhão que ficava na esquina. Porque naquele tempo o telefone era muito caro. Aham, sim. Então, eu tinha acabado de casar pela segunda vez. E tinha terminado a residência. Tocou o telefone, tocou o Bip. E eu desci. Era muito tarde. Eu desci de roupão. Falei, ah, não vou botar roupa. Na Vila Olímpia, isso. Na Vila Olímpia não tinha ninguém. Não tinha barzinho. Da urgência também, até você trocar de roupa tudo, né? Exato. Eu vou botar de pijama mesmo. Eu vou lá, desço. Eu tava uma noite mais com calor e tal. E fui na esquina, cheguei na esquina. Eu tava ligando. Quando eu olho, tinha um cachorro. Ele era uma mecânica e tinha um cachorro dentro que tomava conta. E o cachorro latia, latia, latia. Quando eu olho, o portão tava aberto. O cachorro saiu, eu desliguei o telefone. Corri em cima de um carro. Fiquei em cima do carro, o cachorro querendo me pegar. Falei, não, eu preciso escrever isso, cara. Pena que não tinha celular pra tirar fotografia. Mas eram as aventuras de um ginecologista jovem. Era isso. Já pensou? E também queria que você falasse um pouco dos seus livros. Então, são nove livros. É incrível. Faz tempo esses livros também. É. Tem livros sobre menopausa, tem livros sobre a saúde da mulher. Tem um livro que eu peguei essas perguntas, as mais diferentes. Eu fiz um livro respondendo todas essas perguntas. Mas esse livro já tem 20 anos, 25 anos de idade. Até preciso ler de novo pra ver se tá atualizado. Mas é uma coisa... Escrever um livro é muito gratificante, né? Você deixa pras mulheres e deixa nas livrarias, bibliotecas, você deixa pras mulheres pelo menos uma coisa. E falando de uma maneira gostosa. Tem um sobre fertilidade e que eu coloco assim, você pode. Nessa época o Obama tava sendo eleito com esse slogan, né? Yes, you can. Isso. E sempre passar esse lado de otimismo, né? Porque paciente que tá querendo engravidar, emocionalmente é muito difícil. É muito, muito, muito complicado, sabe? Ela precisa ter uma força muito grande pra continuar o tratamento. Porque é um tratamento que dá certo, na maioria das vezes, 50, 60%, mas não são todos que dão certo, na primeira, na segunda, na terceira. Então pra ela ter motivação. É muito desgastante em todos os sentidos, né? Então, sabe, é um livro muito legal que a gente sempre coloca ela pra cima, pra ir atrás e fazer os suplementos, o que ela deve fazer. Então, os livros são muito legais, muito gostoso. Eu curti muito fazer, mas já faz tempo, né? Você que escrevia mesmo? Eu que escrevia mesmo. Eu que escrevia. Quando eu tinha mais tempo. É. Agora com sete clínicas. Fica difícil, né? Sete clínicas, corre pra lá, é parte de lá, é parte de cá. É verdade, é verdade. Achei até, né? Porque a gente marcou, assim, não faz muito tempo. E eu, hoje de manhã, pedi pra confirmar. Falei assim, vai que tem algum parto, alguma coisa de emergência aí, mas graças a Deus deu tudo certo de você vir, né? Deu tudo certo, foi ótimo. Então, tá bom, doutor. Então, eu queria que você mandasse seu recado aí pros nossos seguidores, mandasse suas redes sociais, pra todos seguirem você e se sempre estarem informados, né? Sempre passam informações lá no Instagram. Não, eu não passo. É porque é muito, eu tenho 200 mil seguidores, é muita gente. Então, não consigo responder as perguntas. A gente, eu me reservo nesse tipo de abordagem, então, responder as perguntas. E, às vezes, eu participo no programa da Gazeta, do Mulheres na Gazeta, também a gente responde bastante pergunta lá. Mas, realmente, eu não consigo, gostaria de responder. Porque eu vejo que, mesmo com tanta internet, as pessoas ainda continuam tendo dúvidas, né? Sim, com certeza. Mas o meu Instagram é o José Bento. Eu tinha Facebook, mas aí o Facebook também, eu já tinha um milhão de seguidores. Mas com o problema também do CRM, eu acabei fechando o Facebook. Porque eu não quero propaganda, eu não tô fazendo propaganda, não tenho, não preciso, nunca precisei, sabe? Eu acho que o boca a boca é o mais importante. A experiência que a paciente tem no consultório, essa é a maior propaganda que tem. Todas essas aparições que eu faço públicas têm só uma finalidade. É melhorar a vida do próximo, né? Melhorar a vida da mulher, que é o que eu mais falo, mas também pro homem. Então, absolutamente, não tenho essa intenção, né? Mas se quiserem me seguir, lá eu coloco bastante feijoada todo sábado, uma feijoadinha. Você vê que eu faço atividade física, mas também tem que ter a sua compensação. Tudo na vida tem que ter compensação. Com o equilíbrio, né? Exato. Quando eu falo em cortar o açúcar, realmente o açúcar você pode, não precisa. Mas o carboidrato, você diminui durante a semana, mas aí no final de semana, se quiser comer uma carronada, quiser comer uma feijoada, pode, deve, sabe? Isso é gostoso pra nós mesmo, é um presente pra nós, né? Mas cuide bem dessa sua moradia, que é o seu corpo, que é a única que você tem. Com certeza, né? Vamos cuidar bem. Já que você falou sobre doces, a gente sempre dá uma cesta aqui, que nós somos nostálgicos, então a gente dá uma cesta de doces nostálgicos, né? Mas você pode comer aos pouquinhos, durante um ano, uma vez por semana, né, doutor? E a nossa canequinha, pra você lembrar da gente, tomar seu cafezinho. Cafezinho pode, né? Café pode, café pode. É pra você lembrar da infância, aí os docinhos. Sem exagero, tudo pode na vida, tudo. Muito obrigado, adorei. De nada. Espero que você aproveite aí. Obrigado você, que está aqui nos assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva agora, dê o seu like, compartilhe, pra mais pessoas, né, receberem essas informações, essas informações tão importantes que o doutor José Bento nos deu hoje. Queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, patrocínio da Perfumes de Grife. É um site de perfumes importados, vai estar o QR Code aí, que você deve ter visto na tela aí durante todo o episódio. Então, entra lá, aproveita as promoções. Tem cupom para os nossos nostálgicos, NostalgiaCast, você vai ter desconto, tá bom? Também agradecer ao Zé Canecas Personalizada, que faz nossas canecas lindas aqui, maravilhosas, pra gente usufruir aqui, também dá pros nossos convidados. Então, muito obrigada. E siga as nossas redes sociais, Instagram, NostalgiaCast Oficial, o Tik Tok também, NostalgiaCast. E a mãe, né, nossa página mãe do seu tempo, arroba do seu tempo no Instagram, no YouTube e no Tik Tok, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho, uma pessoa super humilde pra, né, toda essa informação que ele tem, que bom que ele passa, né, essa informação como ele disse, então isso é muito importante pra nós, muito... Estamos lisonjeados de tê-lo aqui no nosso programa. Espero que todo mundo goste. E, quem sabe, a gente faça uma segunda aí, com mais perguntas que... Com certeza que durante o episódio só ficava aqui, assim, ó, pi, pi, pi... Então, com certeza tem mais aí que ficou aí pendente, que não deu tempo pra fazer. Então, muito obrigado, muito mais sucesso pra você. Obrigado. Ah, uma curiosidade, você tem noção de quantos bebês você já ajudou a colocar no mundo aí? Você sabe que tem uma jornalista que me fez essa pergunta, eu tinha, mais ou menos, quando... 2003, 2003, eu fui capa da Veja. E aí, ela me fez essa pergunta, doutor, quantos partos o senhor já fez até agora? Em 2003, isso, 20 anos atrás. Eu falei assim, olha, quando eu tava na residência do primeiro ano, e fazia muito parto, era aquela loucura nos plantões, do HC, do amparo maternal. Então, eu falei assim, olha, eu fazia... Quando eu cheguei a dois mil, eu parei de contar. Ela falou, que ano foi isso? Eu falei, olha, eu tava no segundo ano da residência, mais ou menos no final do segundo ano de residência, eu tinha dois anos de formado. Aí, quantos anos eu só tenho de formado e tal? Aí, ela fez as contas, e aí ela botou na revista, assim, na capa, luz, câmera, ação, e mais 10 mil partos. Ela botou isso na cabeça dela, ela fez as coisas lá, 10 mil partos. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai fazendo menos partos. E eu acho que os pacientes vão também envelhecendo, e hoje eu faço muito mais fertilidade, faço muito mais reposição hormonal para as mulheres depois dos 45, 50 anos de idade, do que propriamente obstetrícia. Gosto de obstetrícia, faço obstetrícia, faço parto normal, passo a madrugada acordado, mas também depois eu cancelo o consultório e fico em casa descansando. E minha filha é ginecologista e é jovem, eu ajudo ela, e ela gosta de parto normal. Então, a gente vai à madrugada adentro. Então, hoje muito menos. Mas eu acredito por aí, eu acho que uns 15 mil, 20 mil partos eu já devo ter feito. Aí, tem os de gêmeos também, né? Então, faz as contas. Quantos bebês aí, né? Então, que Deus continue abençoando. Aí, suas mãos, né? Consiga trazer muitos bebês saudáveis, e faça muitas famílias felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, querida. Muito obrigado, um beijo nostálgico e até a próxima. Tchau!